Lançamento no bairro Holiday. More na região que mais valoriza em Caldas Novas. Casas de 2 e 3 quartos. Plantas das casas personalizadas. Imóveis a partir de 140 mil reais. Opção em lote inteiro 12 por 30 ou meio lote 6 por 30. Entrada de apenas 10 mil reais. Financiamento ainda na planta. Faça hoje mesmo seu cadastro. Restam poucas unidades. Para mais informações, 6499380136. Miguel Paiva. Casa Forte Construtora.